Portanto, a mim não tem nada de incontornável. Eu acho tudo o que é Cristiano Ronaldo. Obviamente que toda a gente quer falar de Cristiano Ronaldo, toda a gente gosta de dar palpites sobre o Cristiano Ronaldo, toda a gente fala do Cristiano Ronaldo, porque ele é o melhor do mundo, pronto. Porque se não fosse o Cristiano Ronaldo, e se fosse de um jogador qualquer, nada disso se falava. Portanto, isto só se fala porque é Cristiano Ronaldo. Porque há milhões de jogadores aí para o futebol fora, e isto só acontece se for com ele ou com mais um ou dois. De resto, não acontece com ninguém. O Cristiano está aqui, está convocado, está bem, vai jogar. Não tenho dúvidas de nenhuma relação a isso. Portanto, para mim, não há questões incontornáveis, e não há nada incontornável aqui. González, Mediaset, España. Primeiro, falou com o Cristiano Ronaldo? O Cristiano Ronaldo outra vez não, por dúvida. Me perdoa, me perdoa, porque Cristiano Ronaldo, eu estou a falar de Portugal, eu estou a falar de Cristiano, de Cristiano, não falo de Cristiano mais. Para mim, termina aqui Cristiano.